E pra você que é apaixonado pelo universo de viagens, pra você que sempre quis trabalhar viajando, pra você que já faz isso, aqui vai a premissa número um do profissional nômade. Cancele todas as suas reuniões em dia de viagem. Eu vou te dar isso no exemplo prático de 10 anos de viagens que eu faço pelo mundo inteiro, sempre a trabalho. Já morei em vários países do mundo, trabalhei pra várias empresas desses países que eu já morei. E aqui vai um pouco da minha experiência pra você saber desse universo, pra você gerenciar melhor o seu tempo. Porque tudo que eu vou falar agora é sobre isso. É sobre gestão de tempo. Quando você cancela todas as suas reuniões em dia de viagem, você estará cancelando todas as possibilidades de dar algo errado. E por que em dia de viagem você precisa viajar. Você precisa se preparar pra viagem. Você precisa se preparar pras variáveis incontroláveis. O sinal de internet é fraco, o sinal do telefone não vai pegar. Talvez o voo que você vai pegar também não tenha sinal de internet. Tudo isso é preciso ser levado em consideração. Em dia de viagem, o computador é a sua empresa. Você precisa abraçar o computador. O computador é seu foco. E se essa viagem é trabalho, você vai fazer uma reunião. E você precisa se preparar pra toda reunião. Uma dica fantástica pra preparar a reunião. Mande sempre um script pras reuniões falando o que você quer dessa reunião, o que você espera dela. E em dia de viagem você pode fazer isso. Use esse tempo pra preparar as pessoas que vão se reunir com você. Use esse tempo pra se preparar melhor pra aquela reunião. Pra você entender o que você necessita dessa reunião, sair dessa reunião conquistando algo. Ou que as pessoas vão esperar dela. O que as pessoas esperam dessa reunião. O que eu sempre faço nos dias que antecedem a minha viagem é anteceder as minhas reuniões. Eu consigo falar com algumas pessoas antes do dia da viagem. Isso até é melhor porque você tem a semana inteira mais ruim. Então a primeira premissa sobre isso. Gerenciar seu tempo melhor em relação às tarefas que você executa durante a viagem. Resumindo, você precisa se distanciar o máximo possível do contato humano. Isso porque você vai diminuir o risco de algo errado acontecer. Utilize o computador como sua ferramenta principal. Como eu disse anteriormente, o computador é a sua empresa. Em dia de viagem, cancele todas as suas reuniões. Você vai optimizar melhor o seu tempo. Esta é a primeira de 5 premissas. Pra ter certeza que você vai receber todas elas, você precisa me seguir no YouTube. Deixe o link aqui abaixo. Ou no meu podcast, No Brain No Gamecast. Vejo você na próxima viagem. Tchau, tchau, tchau. E a dica do viajante de hoje é sobre o check-in. Você não precisa imprimir nada pra poder enfrentar uma fila pra poder fazer o seu celular. Acabou. Agora você pode baixar um app no seu celular uma noite antes, se você quiser. Fazer o check-in digital. Salvar o cartão de embarque digital. E apresentar o cartão de embarque no seu celular, na fila do raio-x. E depois na hora de embarcar. Você não precisa enfrentar a fila de check-in. Ou seja, você pode chegar mais tarde no aeroporto. Eu já fiz isso várias vezes. Vou continuar fazendo isso porque eu sempre estou atrasado. E isso me permite ganhar mais tempo. Fazer o check-in no celular é muito prático. Tenho plena certeza que a sua vida vai mudar inteiramente depois que você começar a fazer isso. A minha já mudou.